Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Você vai ver o que está acontecendo Moradores já não aguentam mais a situação E eu fiquei revoltado, Carlos Barbosa Por quê? Eu estive lá e eu vi Eu vi a situação Eu prestei atenção Os moradores revoltados Já não sabem mais o que fazer Aí fica os bacana, Cássio Fica os bacana aqui, Cássio Fica os bacana, olha lá Fica os bacana Falando que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo Mas na verdade não tá fazendo é nada, viu, Carlos Não tá fazendo é nada Porque se você entrar, Carlos Nas comunidades aqui da cidade de Itapuna Moradores já não aguentam mais a situação Pode vir aqui, Carlos Babó Moradores já não aguentam mais a situação O povo tá rebotado E eu gostaria, Carlos, de mostrar pra você Aí pode falar, Cássio Fala o que, Cássio? Tá de brincadeira Mas por que você tá mandando eu ficar quieto? Hã? Denilton, Denilton Eu não falo nada Eu medo de nada Carlos, eu estive hoje, Carlos, nas casinhas E eu fiquei revoltado A situação que os moradores das casinhas Tá vivendo dentro do esgoto, meu irmão Eu vou ter que lavar meu carro hoje Porque eu não vou ter que colocar meu carro Dentro da minha garagem Com fedor de merda Com fedor de lama De esgoto O povo está sofrendo E isso não para Entra governo Sai governo E a situação Não muda nessas comunidades Fica à vontade Bom dia Boa tarde ao mesmo tempo, né? Boa tarde, Milton Boa tarde mais uma vez, meus amigos Olha, a gente vê isso aí há muitos anos É como você falou Entra governo Sai governo É igual a história do Rio Cachoeira Vem aí uma verba Vamos salvar o Rio Cachoeira E a gente só vê piorando a situação Então essa é uma realidade de tabuna O que fazem é maquiar Vai ali, desentota o esgoto Aí quando desentota, deixa o buracão Se tem as faltas para ir parar A pica de calçamentos A população fica ali prejudicada Porque vem, faz um paliativo Deixa o buracão na rua Não existe aquela Aquele trabalho deveria ser feito A EMASA com a Secretaria de Infraestrutura E a população sofre de duas maneiras Paga uma conta de água cara Taxa de esgoto? Tem locais que pagam taxa de esgoto E que não tem esgoto Aqui em Itabuna tem local, gente Que vem na conta de água A tarifa de esgoto E não tem rede de esgoto Eu não sei, Carlos Se você conhece Ali no Novo Lomanto Entre Novo Lomanto, Lomanto e As Casinhas Começaram a construir uma sede De tratamento de esgoto Para tratar o esgoto A Mangabinha, Barro Lomanto, Nova Itabuna Aquela área Está abandonada Está abandonada há muito tempo Dentro da gestão passada Está abandonada A gestão agora atual Não faz nada E lá, meu irmão Agora está sendo um foco de dengue As pessoas estão falando De Nilton, pelo amor de Deus Eu já tive dengue Meu filho teve A minha mãe teve Está lá abandonada Você já conheceu lá? Já conheço, Nilton Porque durante muitos anos 13, perto de 14 anos Eu trabalhei numa emissora de TV Aqui em Itabuna Sim Ano passado é que saí Mas Essa situação que você diz Eu concordo Entra prefeito Sai prefeito E todo mundo nas campanhas Vem dizendo que vamos salvar O Rio Cachoeira Vamos melhorar a rede de esgoto Agora nós não queremos tomar E quanto? 30 milhões, né? Vai dar 150 milhões 150 milhões de reais Para os cofres Não sei de quem, né? Para se pagar Para se pagar É 5 anos É 5 anos a primeira parcela Daqui a 5 anos Pagar a primeira parcela E aí? Já não vai ser o atual governo Não Quem vai pegar a bomba É quem está chegando Então é isso É uma coisa que eu acho Muito errada, gente É o seguinte, ó Não estamos aqui falando De... Não estou dizendo aqui Que eu sou bolsonarista Eu não sou... Não, aqui não tem negócio Agora veja só Bolsonaro está aí terminando Todas as obras inacabadas Que deixaram no Brasil Quase todas Aqui em Itabuna não O prefeito começou a obra Ele não termina E não o outro que vem Não conclui, não É isso que eu não entendo E quem sofre é a população Porque, gente Qualquer político Nesse país Quem sustenta Somos nós Somos nós Que impugam, né? Que pagamos impostos demais E principalmente Pagar nessa área aí, né? Onde não tem saneamento, meu amigo Aí vem a dengue A chukungunha A leptopirose Porque também você vê Em vários bairros da cidade Você anda muito Os ratos, né? Não, eu fiquei revoltado Eu fiquei revoltado Carlos, me tira uma dúvida Quais são as novidades aí Que você está trazendo Do final de semana Esse final de semana Teve alguma morte Como é que foi? Não, final de semana Em Itabuna foi tranquilo Não tivemos Graças a Deus Graças a Deus Não tivemos nenhum assassinato Graças a Deus Na semana foi tranquilo Tivemos algumas ocorrências Na sexta-feira Um cidadão de Boerarim Ele tentou matar a sogra Ameaçou matar a sogra Ele estava armado com um facão E com uma espingarda artesanal Foi trazida para o plantal central Como o crime é Afinçável A sogra dele Ele também foi ouvido Foi ouvido e liberado Esse inquérito foi feito Pela delegada Doutora Roberta Albano Que inclusive é a delegada de hoje Aí tivemos também No sábado Um caso lá Prochete avião 38 Com 3 munições Esse elemento É a estátua identificada Quem é a polícia militar E a civil também Estão tentando prender Bandido que ligou Segura a informação da polícia Porém o nome não foi divulgado Para não atrapalhar as investigações Ontem foi o plantão Da delegada Luiz Neybe 9 Que inclusive está aí Assistindo o seu programa Ah é? Um abraço Está lá assistindo o programa E a doutora Luiz Neybe Eu estive lá No dia Aquela coisa que eu não parei Trabalhado Domingo é domingo Aí estive lá conversando Olha graças a Deus Está tudo tranquilo Carlos Houve essas coisas corriqueiras Agora Danilo O que aconteceu muito É com relação A um show que aconteceu Na última sexta-feira Ali ao lado da prefeitura Banco raso Banco raso Moradores já mandaram Para mim aqui Estão revoltados Foi muita zoada Foi muita confusão E outra coisa Eu vou falar sobre isso amanhã Dizem que as pessoas Saíam para mijar Nas portas das casas Olha uma confusão Vou falar sobre isso aí amanhã Fica à vontade Na área policial O que aconteceu Teve um veículo roubado E as pessoas Isso aí claro Que não tem nada a ver com o show Mas na saída das pessoas Muita gente Foi assaltada Furtada Sério rapaz Carteira Foram muitas pessoas Que compareceram No complexo policial Não só no final de semana Porque muita gente Até de cidades de fora Que vieram para o show todo Então hoje É que a gente vai ver Amanhã eu posso trazer o balanço De quantas foram as vítimas Na saída Desse show Então É uma coisa que o pessoal Tem que ter muito cuidado O pessoal vai para qualquer show Que for Gente não leva muito dinheiro não Porque se levar muito dinheiro Meu amigo Dentro Tudo bem Tem segurança E tudo mais Mas quando sai Principalmente que a turma Empurra o jipe Verdade Bebida demais Então infelizmente aconteceu Outro fato também Foram acidentes Ali na Cezabel Na noite de sexta e passada Foram vários acidentes E também o CETRAN Estava lá a todo momento Fazendo o possível Dando apoio Agora o problema É que Itabuna Agora meu amigo Olha Denilto A lei de silêncio Ela é durante o dia Mas Itabuna Foi da sexta-feira Até domingo à noite Não existe a lei do silêncio Não existe Só que são poucas viaturas Para tudo quanto é lá Para mandar Para dominar O som é paredão É isso e aquilo Quando a PM vai Pede com a educação Tudo que sai Voltam a fazer tudo demais Eu acho Eu vou saber até Qual é o valor Para eles Vamos convidar o doutor Humberto Porque ele é a pasta dele agora Delegado doutor Humberto A pasta dele Mas fica a cargo Do Ministério em público Exato O Ministério público É que determina Se o pódio precisa Qual é a punição Tanto para a pessoa E também para o som Porque eu acho assim Se o cara tem um paredão De 30 mil reais E ele está Fazendo com que os símpanos De crianças De idosos O ouvido dos outros É Seja ali estourando Eu acho que deveria haver Uma multa primeiro De 5 mil reais É É uma multa rada Já pra Aí liberou Se ele insiste Faz uma de 10 Aí ele ia pensar Ô rapaz Meu paredão vale 30 mil Continuei desrespeitando Agora só vale 15 mil E daí Porque não adianta você chegar A polícia vai As pessoas denunciam Muita gente diz Que às vezes a polícia Não consegue nem ir Não é culpa da polícia militar É justamente porque São poucas viaturas Uma cidade muito grande Como Itabuna Então eu acho que Quando dói no bolso Aí talvez O pessoal vai pensar Duas vezes antes De continuar com esses paredões Porque o paredão pode ter Agora escolhe um determinado lugar Um determinado momento Porque a lei do silêncio Não é só de noite É durante o dia Você que está assistindo O programa do Danilto De dia Se o vizinho seu Estiver com som muito alto Pode ligar Porque se tiver viaturas Na área Ou viaturas disponíveis A polícia militar vai Porque eu já vi várias Pessoas teriam som Apreendido durante o dia também Carlos Barbosa Eu estou sabendo Que você teve final de semana Na Beira Rio Fala um pouquinho Sobre esse movimento Que houve lá no Beira Rio É envolve polícia Mas no bom sentido Certo A gente foi procurado É bom falar a verdade É verdade O Danilto deu uma força Né O pessoal da Igreja Universal Esteve lá também Fazendo um evento Tem aquele evento de flores Que quando eu divulgo No meu blog Eu divulgo todos os eventos E estava bonito E a gente Foi ajudar Tomando o colégio militar Terceiro ano Passei aquela festinha Diz que foi bonito O meu trabalho Olha os gurizinhos Tudo bonitinho Tudo E cheguei lá Com aquele jeito Meu amigo brincalhão Para fazer para o blog E aí Nós imaginávamos Olha as imagens As imagens Rolou bolo e tudo Torta Olha lá Já foi no término Nós imaginávamos Que as tortas Os salgados Os refrigerantes Iria demorar Umas duas A três horas Para vender Não demorou uma hora Rapaz E você não trouxe Nem uma tocha Tem torta ali De chocolate Vô Rafa Teve torta De chocolate lá São vários tipos De todas as maneiras E como eu prometi Eu fui lá Eu comprei Três pedaços É por isso Que eu estou meio Estão vendo Estão vendo aí Eu vou fazer regime Porque exagerei Nos pedaços E tal Mas foi um evento Maravilhoso Maravilhoso Todos que estavam lá Só teve um caso De um menor Né Independente químico Que ele tentava Praticar furto lá E ele foi apreendido Estava com algumas pedras De crack Foi levado ao complexo Policial Como determina a lei Vai responder O TCO é em liberdade Foi ouvido e liberado Porque todos os eventos Ali, Denilto Você sabe muito bem Que são eventos bons Mas infelizmente Ali também é uma área Onde vários traficantes Ficam comercializando drogas Então parabéns A Polícia Militar A Guarda Municipal Todo mundo que teve lá E todos os eventos Que aconteceram Tá aí, ó Na dia 13 Dia 13 O Carlos Barbosa Vai estar apresentando O programa aqui, meu pessoal Vou estar em Salvador O Carlos Barbosa Dia 13 Vai estar aqui Apresentando o programa Alerta Cidade Eu vou estar lá de Salvador Acompanhando o Carlos Barbosa Nessa programação Carlos, muito obrigado Valeu Fica à vontade Estamos juntos aí Pode ter certeza disso Se prepare para terça-feira Você está aqui Com o Carlos Barbosa No programa Alerta Cidade Vou tirar o paletó Do guarda-roupa Com certeza Tá aí, meu amigo Vamos agora, viu Vamos lá aqui, ó Vamos aqui, ó Ó, vamos agora mostrar O que está acontecendo O que vem acontecendo Com os moradores Da Nova Mangabinha Nova Mangabinha E também Da Rua Rua 2 Rua 2 Do Novo Lomanto Essa é a situação Que está acontecendo Ali Os maus casos Ali da rua Da Nova Mangabinha E também Para o Novo Lomanto Solta aí, Cássio Olá, meus amigos Minhas amigas Da Cidade Tabuna Estou aqui conversando Estou aqui conversando Com o seu nome Cosme Cosme Você teve dificuldade De passar Ali naqueles buracos Ali Próximo aqui As casinhas Da Nova Mangabinha Porque ontem Eu estive aqui E hoje eu vim aqui Fazer essa gravação Os moradores Estão revoltados Com a situação Estão na bronca Você teve dificuldade De passar ali Cosme? Realmente tive sim Sempre quando eu passo Aquele buraco Está cheio de água É uma lama preta Entendeu? E eu quero chamar A atenção das autoridades Para ver essa situação Aí Porque E quando está chovendo Ainda fica pior Alaga tudo Até esses tempos atrás Eu caí Quase que eu caia Com a minha moto Ali dentro daquele buraco Ali daquela lagoa Verdade Aí, ó Os moradores Estão fazendo reclamações Sobre essa obra aqui Que está abandonada Desde a gestão passada Segundo moradores Aqui está cedo Do mosquito da dengue Rapaz Concordo Que nesses dias mesmo Aí Quando teve aquela cheia Esse reservatório aqui Ele encheu de água Então Quando o rio baixou Essa água Ficou empossada aí E a gente vê Que o fogo Da dengue aí E ele Cada vez mais Ele vai E está baixando Não é Estamos aqui Com o morador Washington Que está mostrando Aqui a situação Do esgoto Aqui na nova Mangabinha Não é isso? Na nova Mangabinha É a rua 2 Quanto tempo Está esse esgoto aqui? Rapaz Esse esgoto aqui Já tem mais de 3 meses Já desse jeito aí E ele vai aqui Daqui até a outra rua? Daqui ele escorre lá Escorre a rua Todinha aqui De fora a fora Tem um rapaz ali Que nem está morando ali Porque o esgoto está na porta dele E não tem como ele suportar o fedor Que está lá Então aqui já tem mais de Já tem uns 3 meses e pouco Já que a água está desse jeito aqui O rapaz O rapaz veio aqui Para desentupir Meteu a mangueira aí Mas o problema é lá na frente Aí tem que desentupir lá Porque esse esgoto aqui A encanação Vai lá para frente Lá para a boca lá Aí então é o seguinte Ele veio Meteu a mangueira aqui Não resolveu Ele pegou e saiu fora E já tem E não voltou de novo E não voltou não Falou que depois voltava e nada Até hoje nós estamos aí sofrendo Isso aí Obrigada Olha, veja aí a situação Ó, Cássio Dá um retorno aqui um pouco, Cássio Vê a situação aí, ó Essa é a situação que Moradores das casinhas Moradores do Novo Lomanto Estão vivendo Bota em duas telas aí, Cássio Olha Essa é a situação Moradores não aguentam mais E eu estive lá Eu estive lá porque tem bacana Que não mostra não Eu lhe pergunto Será que na porta Desses vereadores Estão desse jeito Será que na porta Do secretário Tá assim, secretário Não, secretário Eu lhe chamo aí Pra você ver, secretário A situação do povo O povo tá sofrendo aí, ó Novo Lomanto Nova Mangabinha As casinhas Moradores da Bananeira Que tem que passar Mãe de família Com criança no colo Criança pegada na mão Pra ir pra escola Eu pergunto aí Cadê a Secretaria de Infraestrutura Da cidade de Itabuna Não existe não Essa secretaria Tá aí pra quê Aí tem um monte de bacana Que não mostra a verdade Porque aqui eu não escondo Aqui não tem negócio De maquiar a imagem Maquiar a matéria, não Aqui não tem negócio De oba-oba Não, não como história Não como história De ninguém, tá Eu não tenho rabo preso A ninguém, não Aí tá aí, ó A situação Eu fico chateado Eu fico revoltado Aí eu passei Aqui no Alerta Cidade Uma lama cheio de merda Uma lama com mau cheiro miserável E o povo chateado Denildo, pelo amor de Deus Só você vem mostrar Porque nós já mandamos Aí agora vem esses bacana Nessa comunidade E dizer que vai fazer isso Vai fazer aquilo Se ganhar a eleição Você não fez quando ganhou Vai fazer de novo Aonde? Hein? Aonde é que vai fazer? O povo tá revoltado Denildo Não entendi Fala de novo, Cássio O povo tá revoltado Denildo Com certeza Com razão E com razão Aí vem essas histórias Ah, Denildo Pelo amor de Deus Vai fazer quando? Quando é que vai fazer? Por quê? Dentro do começo do governo Ah, eu vou fazer Eu vou fazer isso Vou fazer aquilo Eu vou mudar Mudar o quê? Mudar isso aí Olha a casa dessa senhora Uma construção Dentro do mato Porque não tem como fazer Construir desse jeito Denildo Oi O povo está na bronca Denildo Com certeza, meu amigo Cássio O povo já não aguenta mais Com a situação que está vivendo Aí eu pergunto Cadê a Secretaria de Infraestrutura? Cadê a dona Imaza? Porque ali, ó Tá sendo o foco de dengue O povo já não aguenta mais a situação Se você puder, Cássio Mostrar Tá aí, ó Você mostrar Aquele esgoto lá Aquela lagoa ali Aquela piscina de esgoto ali Aí eu pergunto aí Como é que você vai passar aí? Como é que você consegue passar? Como é que o povo vai andar nesse local? Aí o programa Alerta Cidade Não esconde nada A equipe do Alerta Cidade esteve lá pra mostrar Você pode agora mandar pra cá Você tá sendo vítima Você é vítima dessa situação aí, ó Na sua comunidade Você é vítima dessa situação Mande pra cá Mande pra cá Porque aqui não temos rabo preso a ninguém Aqui no Alerta Cidade Não temos rabo preso a ninguém E eu quero convidar o secretário Secretário Vem aqui, secretário No estúdio Porque eu preciso conversar com o senhor Eu quero mostrar essas imagens pro senhor E quero perguntar ao secretário Se na porta da casa dele Tá desse jeito Tá ali as barcas dos pneus do meu carro lá Eu passei por dentro dessa lagoa Por dentro desse piscinão de merda Aí o povo fica revoltado Eu fico chateado, rapaz Eu não aguento ver uma situação dessa A cidade Você tem que andar nas comunidades Você vai pro Manoel Leão? Eu tô indo no Manoel Leão amanhã Moratores já mandaram pra mim aqui Benito, vem aqui no Manoel Leão Mostrar pra Itabu na situação da nossa comunidade O povo tá revoltado Aí você vai pra saúde? Tá lá as crianças fora da escola No Lá Pedro Lemos Colégio Plínio de Almeida No povo tá fora da escola Não tem aula As escolas Nem todas Mas a metade A maioria das escolas de Itabuna Tão fechadas Tão reformando Agora vai lá fiscalizar as reformas Vai fiscalizar as reformas Cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público Pra não começar a fazer Essas fiscalizações? Cadê a Câmara de Vereador? É um absurdo É um absurdo Baixa a mão um pouco Isso é um absurdo Não Isso É um absurdo Vai na bronca lá Vamos lá com o Carla Xavier Solta aí Estou aqui em Itororó Na Bahia E o cenário que vejo É de uma obra parada Onde poderia estar sendo uma creche Mas não há nenhum sinal Nenhum indício De continuidade nessa obra É isso aí, Denildo E o alerta cidade Essa obra que estamos aqui Não tem nenhum sinal Nenhum índice de conclusão Ou de término A Bahia em primeiro lugar Mas sempre pelo exemplo negativo E vejo que encontrei Uma creche Totalmente Um projeto de creche Totalmente abandonado Aqui poderia estar Crianças estudando Crianças carentes Por estar no bairro carente E o que eu encontro aqui É um cenário de total Destruição Devastação E vários moradores Mandaram essa denúncia Para nós Aqui nesse local Deveria ser uma creche Como já consta Que ela já está Com uma obra Terminada O que vemos aqui É totalmente Ao contrário Destruição Totalmente sucateada Em uma obra Inacabada Sem qualquer indício De conclusão Veja aqui Como você pode ver A madeira já Toda deteriorada E o cenário Que eu tenho aqui É de total abandono E descaso Do dinheiro público Dinheiro de Baianos É o compromisso Que eu tenho Meu combo É o compromisso Que eu tenho Com a minha Bahia E para isso Não medirei esforço Para colocar o meu nome A candidatura De pré-candidata Estadual Pela Bahia E pela direita Não tenho medo De colocar o meu nome A disposição Eu sou Carla Xavier Então aí Vamos lá Cássio Olha Solta aqui Cássio Presta atenção É um absurdo É um absurdo A situação Que está Acontecendo Aí na cidade De Tororó Na cidade de Tororó É um absurdo Entendeu Eu queria aí Chamar a atenção Dos órgãos públicos Da cidade de Tororó Que reveja Essa situação Agora Vou lhe falar uma coisa Se falar em obras Que estão abandonadas Na cidade de Itabuna Nós temos aí A estação Da estação Cássio Também Tratamento de esgoto Ali do bairro Novo Lomanto Temos uma obra Abandonada Aqui na cidade de Itabuna Temos uma obra Abandonada Aqui na cidade de Itabuna E eu queria Eu queria Que os órgãos públicos Fossem lá visitar Nós temos também Uma obra abandonada Lá em Nova Ferradas Tem um esqueleto De uma quadra Eu vou lá mostrar Vou trazer pra cá Pra mostrar pra cidade de Itabuna Uma quadra de esporte Que está abandonada Lá dentro da gestão Do ex-prefeito Vani Vani É Aí passou O prefeito Azevedo Passou o prefeito Fernando E agora Tá o prefeito Augusto Castro E ela continua Abandonada Né Nós temos Várias obras Abandonadas Na cidade de Itabuna E eu vou começar A fazer essa Essa filmagem aí Pra mostrar as obras Que estão Abandonadas Na cidade de Itabuna Que é o governo É o dinheiro do povo É o dinheiro do povo É o dinheiro nosso É o seu dinheiro Que tá aí jogado Abandonado Nos quatro cantos Da cidade de Itabuna Nos quatro cantos Da Bahia Tem muitas obras Abandonadas Aí do governo do estado Tem muitas obras Abandonadas Meu amigo Na cidade de Itabuna Nas cidades vizinhas E nós vamos Estar mostrando Nós vamos mostrar Essas obras Abandonadas Aqui na nossa região Porque aqui No programa Alerta Cidade Nós não deixamos Passar nada Nós não deixamos Passar nada Aqui no Alerta Cidade Vamos lá O sistema É o sistema Aí eu estive ontem Lá na Nas casinhas Da nova Mangabinha Meu amigo Cássio E eu fiquei Revoltado Tem imagem aí Do Novo Lomanto Tem isso aí Tem ainda Vamos lá Solta as imagens aí Cássio Pra me ver Vamos lá Solta as imagens Tá aí Essa situação Essa situação Do bairro Novo Lomanto Novo Lomanto Estive lá Moradores revoltados Com a situação E o povo Já não aguenta mais O povo não aguenta mais Aí Cássio A falta de água Nessa rua Tá grande A falta de água E tem um senhor Que fala Sobre a falta de água Tá aí não Olha Tá aí A situação É essa aí O povo falou Denilto Pelo amor de Deus Como você agora Tá mostrando tudo Mostra aí a situação Aqui no Novo Lomanto Nós estamos sem água Aquele senhorzinho lá Falou Não sei se tá aí Ele fala Revoltado Tá sem água O Novo Lomanto E hoje eu estive conversando Com a dona Imaza E a dona Imaza Falou que vai abrir Eu quero ver se vai abrir mesmo Moradores do Novo Lomanto Tá sem água na bronca E olha Eu não aguento mais Tá olhando o celular aqui E um monte de broncas Eu tenho bronca Lá no Jardim Primavera Tá bem Tenho broncas Eu vou lá amanhã Ver a realidade Do que tá acontecendo No Jardim Primavera Moradores do Jardim Primavera Revoltado Aí você vê aí ó O senhor aí falando Que tem três meses Sem beber água É Lavar prato Olá meus amigos Minhas amigas Estou aqui na Porque o vizinho Parece que tem um tanque Lá de 10 mil litros E aí foi o que aconteceu O meu amigo Pedro Liberou Tá liberado aí? Tá? Vamos lá Solta aí Tá liberado? Solta aí Vamos lá Cássio Dá um retorno aqui Cássio Vê a situação aí Olá meus amigos Minhas amigas Estou aqui na Na rua Travessa Manoel Paulo A situação aqui é essa Tem mais de uma semana Sem cair água Aqui Os moradores estão revoltados Com a situação Aqui da rua Travessa Manoel Paulo Aqui no bairro Lomão Estou mostrando aqui a rua Tá vendo? Essa aqui é a rua Segundo os moradores Já tem mais de três meses Que a água não cai aqui Tá certo? Estou mostrando aqui ó Aqui ó Pra vocês aqui Tá certo? Segundo moradores aqui Aqui nessa parte aqui Da rua Travessa Manoel Paulo Não tá caindo água Estou aqui com o seu Vamos falar com o meu amigo aqui Meu amigo Já tem quantos dias Que você tá aí nessa casa? Oito dias Oito dias Que eu estou nessa casa Sem água E não pode ficar Porque aqui tem muita gente Fica ruim pra nós Como é o nome do senhor? Sebastião Fereza Silva Sebastião Sebastião Você já tem oito dias na casa E até agora Não caiu numa gota de água Pedindo água emprestada A outros vizinhos De outra rede que cai Outra rede que cai A gente não tem Aqui não tem E é bom Botar água pra nós Nós precisamos Então chama aí a dona Imaza Pois é isso Fala aí dona Imaza Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Põe água pra gente aqui Solta água Solta água A gente paga direito A gente não tá atrasado em nada não Esse é o verdadeiro tião Solta pra cá Cássio Tá aí a situação Valeu Cássio Tá aí a situação Essa é a situação do seu tião Oito dias sem água Lá no Novo Lomanto Onde é Denis? Novo Lomanto Itabuna Bahia Brasil É Novo Lomanto Itabuna Bahia Brasil Tá aí ó Seu tião Só deixa só as imagens dele Seu tião revoltado Com a situação aí Do Novo Lomanto A rua toda sem água A rua toda sem água Aí eu pergunto pro secretário Tem água na sua casa secretário? Tem água aí secretário? Tem água aí vereadores na sua casa? Eu acho que tem vereador que também não tem água não Tá? Que deve morar na mesma rua aí Alguma rua dessa aí Que deve estar sem água Não, mas não fica não Ele compra, né? Ele vai comprar 10 galões de água aí E vai ficar sem água Mas é o povo que sofre Mas sabe o que é o seguinte? O povo tem que aprender a votar Fica votando nesses cabras, né? Que fica chegando e promete um monte de coisa Não vou abrir aqui Vai ser maravilha Vai ter maravilha Vai ser isso É só história E eu não como história de ninguém Eu não como H de ninguém Aqui no Alerta Cidade Eu não como história de ninguém Não venha pra cá com história Porque eu olho no olho e vejo que você tá com história Tá certo? Olha, o programa Alerta Cidade vai ficando por aqui Mas amanhã eu vou trazer broncas aí Do bairro Manuel Leão Tá certo? Falar um pouquinho sobre o Itabuna Que venceu mais um aí A primeira aí Jogo já chegou Chegando Até lá pessoal Fica com Deus Que Deus abençoe a todos Esse é o programa Alerta Cidade E você pode acompanhar Essa programação no canal do Youtube Tá bom? TVI E no Facebook TVI Play Até lá Tchau Um abraço